Uma onça parda foi devolvida à natureza depois de ser encontrada em cima de uma árvore na área urbana de Engenheiro Beltrão, na região centro-oeste do estado. O resgate durou três horas e foi feito por técnicos do Instituto Água e Terra, pelo Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde e um médico veterinário. Para evitar a fuga do animal, a área foi isolada e as equipes usaram redes e dardos tranquilizantes. A onça foi encaminhada para uma clínica veterinária na cidade de Campo Morão, onde passou por uma bateria de exames. O animal está saudável, é macho, jovem e tem 36 quilos. Na tarde de ontem, a onça foi solta na mata em uma área de proteção ambiental da região.